Ela quer até me fazer com as grases no que eu não queixas. Quem? Eu! Deu! Ih! Pode gravar 5.8 minutos e conecta-se pro Lucio! Não precisa de uma hora? Não! Porque a gente vai gravar mais! Hello! We are... Eu fiquei espantada! We are... Re-election! Eu sou May, eu sou Helene, e nós vamos reagir para a música de Immortal 2, B2B Blue, o que é o nome da música? Under the Spy, é o nome da música, então, 1, 2, 3, go! Eu sou May, eu sou May, eu sou May, eu sou May. Eu sou May. Eu sou May, 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 eu sou May, eu sou May. 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 Eu sou May, eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May, eu sou May. 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 Eu sou May, eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May. Eu sou May, eu sou May, eu sou May.